Uma passadinha para a música preferida do seu Rubens e da Dona Bia E tem coisa aí pra gente combinar, é Dona Bia e seu Rubens Não que imaginei que gostasse de mim, tanto assim Não seja mais que mostrou por mim esse amor Não podia pensar que o seu coração fosse então Tava independente de mim e de culpa em busca Que o dia eu possa ser E um dia fosse dona do meu coração Coração E esse coração que há muito te ama E sofre quando vê a dona paixão E um dia eu possa ser E um dia fosse dona do meu coração Coração E esse coração que há muito te ama E sofre quando vê a dona paixão E sofre quando vê a dona paixão E depois dessa seleção, a próxima Tem um último sorteio pra vocês E aí